E aí, eu vou fazer um babelock aqui na guitarra diferente do que eu vou estar fazendo e vocês vão entender que é pra entrar. E aí, eu vou fazer um babelock aqui na guitarra. Eu vou fazer um babelock aqui na guitarra diferente do que eu vou estar fazendo e vocês vão entender que é pra entrar. E aí, eu vou fazer um babelock aqui na guitarra. E aí, eu vou fazer um babelock aqui na guitarra diferente do que eu vou estar fazendo e vocês vão entender que é pra entrar. E aí, eu vou fazer um babelock aqui na guitarra diferente do que eu vou estar fazendo e vocês vão entender que é pra entrar. E aí, eu vou fazer um babelock aqui na guitarra diferente do que eu vou estar fazendo e vocês vão entender que é pra entrar. Beleza! E aí, eu vou fazer um babelock aqui na guitarra diferente do que eu vou estar fazendo e vocês vão entender que é pra entrar. E aí, eu vou fazer um babelock aqui na guitarra diferente do que eu vou estar fazendo e vocês vão entender.